fala meus amigos do youtube tudo jóia? tudo bem pessoal? hoje eu estou aqui verando a Lhanguera perto de Porto Ferreira no sentido Uberlândia estou indo levar uma carga lá em Uberlândia então a gente para aqui, vamos fazer uma paradinha aqui para dar o descanso, a hora de descanso daqui a pouco acelerar mais um pouco e me destino a Uberlândia, beleza? vou mostrar para vocês um pouquinho da rodovinha aqui da Lhanguera, liberando ela aqui, beleza? forte abraço a todos aí, que Deus ilumina, abençoe e proteja todos, na graça de Deus vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, beleza? então pessoal, parei aqui, beirando a Lhanguera, Lhanguera passa aqui para lá no sentido São Paulo, para cá no sentido Uberlândia no sentido Uberaba, Uberlândia, Ribeirão Preto então estou paradinho aqui um pouquinho, dando a hora aqui daqui a pouco acelera de novo está aí o caminhãozão, respondendo top, muito bom carrinha show de bola é... foi trocada, né? Eu peguei, eu estava no azul, eu peguei esse branco aqui mas esse aqui vai... vai trocar de novo acredito que logo logo ele está trocando de novo mas é... é um carrão arrumado, viu? ele vai usar o arrumado estou gostando dele está aí o slogan da empresa, né? Transdaniel beleza, pessoal? está ali o telefone para quem quiser ligar lá estiver precisando de uma vaga aí, ó mas olha, sempre tem vaga lá, viu? esse é o 24, 26 mesmo porém ele é cabina simples, né? não é igual o outro, o outro já tem a cabine maior aqui, né? mas fora isso, ele é... carro bom estou gostando dele show de bola então está aí esse aqui já estava nele, né? glória a Deus Deus é a coisa mais importante que a gente tem na vida então se a gente tem força para lutar batalhar no dia a dia é porque Deus está presente com a gente, né? então o que eu falo para os meus amigos aí guerreiros das estradas, né? que nunca desanime porque as batalhas fazem parte da vida e quando a gente tem fé em Deus a gente consegue vencer todas todas as dificuldades, né? todos os problemas da vida a gente consegue resolver a joia eu sei que tem dia a gente está meio faqueado meio triste, né? mas a gente vence graças a Deus tem pessoa que às vezes vira as costas para a gente maltrata falta de educação não tem educação para falar com a gente, né? infelizmente isso aí a gente encontra em todo lugar todo lugar que a gente passa a gente vai a gente encontra esse tipo de pessoa infelizmente mas bom saber que ainda tem muita gente boa nesse mundo ainda, viu? tem muita gente boa que tem um coração bom né? que que não pensa duas vezes para poder ajudar a gente, né? então é assim entregar na mão de Deus que Deus abençoe e proteja, né? a nossa caminhada do dia a dia beleza? mostrar para vocês aqui, pessoal isso aqui é interessante, ó ele mostra para a gente que o pneu está furado ou murcho então por aqui você consegue controlar calibrar os dois pneus, né? e quando essa boquinha aqui abre até um boquinha aqui quando ela abre significa que está escapando o ar quando ela está fechadinha assim, ó sinal que está tudo certinho não tem problema né? o pneu é equilibrado de 125 libras, né? então esse aqui está beleza vamos ver o outro de cá esse aqui também está ó esse também está beleza vamos passar de lá deixa eu ver o outro de lá mas eu gostei dessa ideia aí, viu? não tinha visto ainda não ele mostra para a gente que o pneu está faltando ar é esse aqui também está bom está beleza eu vou de cá tudo certinho aí quando falta ar ele abre ele parece tipo uma boquinha então é bem interessante gostei dessa invenção, né? gostei achei bom demais beleza, pessoal? acelerar mais um pouquinho quero ver se eu consigo ir até Uberaba ali antes Uberaba um pouco aí eu durmo lá descanso manhã aí sai cedo de novo a graça de Deus então, pessoal agradecer a todos aí, tá? agradecer a todos aí que acompanham o meu canal canal de Giovanni Silvelli né? e dizer assim que se você tem algum problema na vida alguma dificuldade nunca perca a fé em Deus né? porque Deus é a força que a gente tem para vencer as batalhas do dia a dia então é eu digo sempre que Deus está do nosso lado a todo momento a todo segundo, né? às vezes tem pessoas que viram as costas para a gente, né? mas Deus não vira não Deus está sempre do lado da gente sempre batalhando, né? a gente sempre batalhando correndo atrás que Deus abençoe a gente consegue vencer o dia a dia as batalhas do dia a dia as angústias, né? tudo, né? então se você tem algum problema na sua vida qualquer que seja entregue na mão de Deus que Deus ilumine, guarde, né? e proteja da força esperança que a gente consegue vencer as batalhas beleza, pessoal? forte abraço a todos fiquem com Deus até a próxima se Deus quiser tchau se você tem Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.